Boa noite pessoal, meu nome é Bruno, Bruno Casado, eu sou Android Tech Lead na Cargo X. Cargo X é uma empresa de logística e hoje eu vou falar sobre Clean Code, na verdade mais especificamente sobre o livro do Uncle Bob, que é o Clean Code, a Handbook of Agile Software Crafting Ship. E antes de começar, falar um pouco aqui da Cargo X e falar que a gente também tem vaga aberta, a gente é tipo, se vocês procurarem no Google, a gente é tipo o Uber dos caminhões, então é quase a mesma coisa. E vocês podem ficar à vontade aí para me mandar e-mail, qualquer coisa, me deixar no LinkedIn também, tá como o Bruno Casado, um dos poucos. Beleza, vamos para a palestra em si. Antes de começar, tem algumas coisas que eu queria deixar alinhado já. Essa apresentação é meio longa, então, por favor, tenha um pouco de paciência aí, mas é legal. A maior parte do código que está aqui, na verdade, quase todo ele, são de projetos reais e projetos abertos. Então, tem código do Tomcat, tem código do Apache, tem código do Fitness, que é uma biblioteca de teste. E os exemplos estão em Java, mas eles são aplicáveis a praticamente qualquer linguagem, assim. É mais um conceito do que qualquer outra coisa. Então, vamos começar pelo começo, né? Quem que é o Robert C. Martin aí, o também conhecido como Uncle Bob? Ele é um dos responsáveis pelo manifesto ágil. Ele é um dos responsáveis pela criação e divulgação dos princípios sólidos, com vários papers e tal. Ele escreveu esses quatro livros, que são muito bons. O que eu vou falar aqui hoje é do Clean Code, especificamente. Recomendo a leitura do Clean Code e do Clean Architecture, que também é bem legal. E ele começa o livro falando por que você deve ler esse livro, né? Então, primeiro, porque você é um desenvolvedor. E segundo, porque você quer ser um desenvolvedor melhor. É basicamente isso. E por que escrever código limpo, né? E aí, uma citação dele é que escrever código limpo é o que você deve fazer para se chamar de profissional. Não existe desculpa razoável para você não fazer nada menos do que o seu melhor. E, beleza, eu estou falando aqui de... Eu estou falando aqui de código limpo, mas o que é código limpo, né? E ele comenta que escrever código limpo é quase como fazer uma pintura. É muito fácil você olhar para uma pintura e ver se ela está bem feita ou não. Mas escrever e necessariamente fazer essa pintura ou escrever um código limpo não é tão simples assim. Ele não escreveu o livro sozinho. Ele tem a colaboração de várias outras figuras de desenvolvimento no livro. E ele pergunta no começo do livro o que é o Clean Code para cada um desses caras. Esse primeiro cara aqui é o Bjorn Strostrap. Que o cara é simplesmente um inventor do C++ e autor do livro da linguagem de programação C++. Eu gosto que meu código seja elegante e eficiente. E o código limpo faz uma coisa bem. Ele chama várias pessoas. Eu vou passando por citações rápidas aqui. Greg Book, que é autor do... Objeto-oriented analysis in design of applications. Código limpo é simples e direto. O código limpo nunca obscurece a intenção do designer. O código limpo deve ser lido e aprimorado por um desenvolvedor que não seja o autor original. Possui teste de unidade e aceitação. O código limpo sempre parece que foi escrito por alguém que se importa. E, por último, mas não menos importante, o Ron Jeffries, ele dá uma resumida em alguns pontos. O cara é autor do Extreme Programming e Extreme Programming Adventures in C Sharp. Então, o código limpo executa todos os testes, não contém duplicação, expressa todas as ideias de design que estão no sistema, minimiza o número de entidades como classes, métodos, funções e similares no código. O código limpo, quando cada rotina que você lê é praticamente o que você espera, então as coisas realmente fazem o que você acha que elas fazem. É basicamente isso. Mas aí, por enquanto, vocês não sabem o que é o código limpo. Continuam sem saber o que é. E, na verdade, o código limpo é uma junção de conceitos. Muito mais do que uma técnica, são boas práticas que a gente deve fazer para facilitar a nossa vida como deve e a vida dos nossos coleguinhas que vão trabalhar com a gente e vão ler aquele código e que vai permitir que isso faça com que eles entendam o que a gente escreveu também. E aí, começa aqui nas boas práticas. Então, os nomes devem ser significativos. E os nomes estão em todos os lugares. A gente dá nome a variável, argumento, funções, classes, pacotes, paths e tudo. Tudo no software a gente nomeia. Então, a gente deveria ser muito bom em fazer isso. E a gente não é necessariamente muito bom em fazer isso. A gente precisava melhorar. Então, os nomes devem responder três questões principais. O porquê que existe, o que faz e como usar. E os nomes revelam a sua intenção. Então, você pega esse método aqui, essa função que chama getDem, tem uma lista de um array de inteiro e que você olha e fala Puta, que merda é essa? Não faz sentido nenhum. E você, fazendo alguns ajustes de nomenclatura, isso fica muito mais simples, sabe? Você troca o nome do método, ao invés de ser uma rede inteira, você troca isso por uma estrutura e você nomeia bem aqueles seus atributos e as coisas passam a fazer sentido, sabe? Não é muito difícil. Evite desinformação. As ideias atuais já ajudam bastante, mas... É difícil você entender se isso aqui é um L, é um 1, é um O ou um 0. Então, é bem complicado, algumas ideias já destacam as coisas, mas a gente não precisa nomear uma variável com uma letra, sabe? Isso não quer dizer nada. Então, vamos evitar esse tipo de coisa. Faça distinções significativas. Então, aqui tem uma função copshars, que recebe o parâmetro A1 e A2. E para você entender o que é esse A1 e esse A2, você tem que entrar realmente na função e ver o que essa função está fazendo. Se a gente só trocar os nomes dela para Source e Destination, você consegue saber o que aquela função vai fazer, ou pelo menos o que ela deveria fazer. Use nomes pronunciáveis. A gente usa muito nome para tudo. A gente usa essas coisas para se comunicar. Então, se você tem uma classe com nome estranho, que tem um monte de objeto com nome estranho, você não consegue conversar nisso no corredor com alguém. Se você tem alguma dúvida, você vai tirar uma dúvida para o seu coleguinho. Você fala, ah, o que é esse GN, M, D, H, N, S? Como é que você vai decorar o que é isso? E como é que você vai saber do que você está falando? Então, coisa simples. Você consegue já pegar um Generation Timestamp, um Modification Timestamp. E fica muito fácil de você comunicar isso e transparecer isso para outra pessoa. Use nomes pesquisáveis. E aqui também evite Magic Numbers, porque você olha para isso e você fala, ok, isso não significa nada. E aí, se você extrair as variáveis daqui e colocar nomenclaturas interessantes nas variáveis e nos métodos, você consegue entender o que você precisa fazer e o que isso faz, sabe? Não é muito esforço maior do que isso. E se você estiver precisando saber disso, você consegue simplesmente pesquisar na ideia o que você precisa saber e não colocar um número aleatório que você tem que lembrar de cabeça. Evite codificações. Então, nada de usar notação língora, porque não faz mais sentido para a gente há muito tempo já. Evite prefixos de membros. Então, a gente tem aquele método parte aqui, que você tem um M underline description e isso não faz muito sentido, mas a gente pode simplesmente fazer isso aqui que é muito mais fácil de entender, porque a gente vai começar a abstrair esses prefixos. Ninguém vai falar, aquela variável M, description. Não, é só a description. A gente sabe do que a gente está falando. Não precisa ficar usando prefixos. Quando for nomear interfaces, não nomeie a interface, nomeie sempre a implementação. Então, ao invés de você ter uma interface que tem iShape Factory, por exemplo, você deve usar uma interface chamada Shape Factory e a implementação dela chama Shape Factory Implementation, que fica muito mais fácil de utilizar isso. Evite mapas mentais. Então, aqui a gente tem um for, que a gente está passando um A como parâmetro e isso não é uma coisa comum para a gente. O que a gente usa de índex para laços é I, J e K, sabe? Então, se a gente já faz isso em qualquer linguagem, em todas as estruturas, para que eu vou colocar um A aqui? Usa o I, ou o J, ou o K, alguma coisa que faça sentido para a gente, não que tenha que fazer o desenvolvedor que está lendo aquele código ficar pensando, por que tem um A aqui que não deveria estar? E até você entender que é só um laço. Você já gastou um tempo ali que você não precisava. Nome de classes. As classes devem conter substantivos ou frases substantivas e o ideal é que ela não tenha um verbo. Então, ser um manager, um processor, um data é muito abstrato. A gente pode estar falando de várias coisas e só isso provavelmente não vai fazer sentido. Então, ter um substantivo ou uma frase substantiva, que é um address parser, por exemplo, é muito mais fácil de entender. Os nomes dos métodos. Eles devem conter verbos ou frases verbais. Então, você tem ali um employee.getname ou um setname ou um exposter de alguma coisa que seja realmente um verbo e que você esteja fazendo uma ação em cima daquele objeto. Para construtores com sobrecarga, talvez seja melhor fazer... Descrever qual é a sobrecarga e por que ele está usando aquilo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um complex.fromrealnumber. Ao invés de passar só o número em si e ter vários construtores com a mesma sobrecarga, com sobrecargas diferentes, que você não sabe exatamente por que você está usando um ou outro. Isso normalmente é melhor de se ter. Não seja fofo ou não faça gracinhas. Então, se você tem um método Holy Hand Grenade, é muito legal, porque... Porra, é foda ter um negócio que se chama Holy Hand Grenade. Algumas pessoas vão lembrar disso ou da vida de Brian ou do Worms. Mas, para o resto da galera, pode isso não fazer sentido nenhum. Então, é muito mais fácil você ter um Delete Items, que é a mesma coisa, e todo mundo que lê vai entender. E escolha apenas uma palavra para o conceito. A gente tem vários exemplos aqui de fetchName, getName, retrieveName, ou manager, controller e driver. Qual a diferença entre esses métodos ou essas classes? É difícil ter alguma diferença entre elas. Ou se tem alguma coisa muito sutil, que normalmente é a mesma coisa. Então, se você estiver usando um nome, se mantenha com esse nome, sabe? Que vai trazer consistência, e sempre que alguém lê, ele vai saber o que é aquilo. Não faça trocadilhos. É no sentido de você ter dois métodos que chamam Add, e que você não sabe exatamente o que eles fazem. Ali, o primeiro Add adiciona um item na lista, e o segundo Add adiciona um footer e um report. Então, talvez ter isso aqui como append faça mais sentido que Add, sabe? Alguma coisa que seja mais significativa mesmo, e você evita que tenha trocadilhos. Use nomes de domínio da solução. A gente é dev, então, em teoria, a gente deveria saber o que essas coisas significam. Então, se um cara estiver lendo um código, tem Account Visitor, ele deve entender que aquilo é um padrão Visitor, ou que é um Job Queue, que a gente está se referindo a uma fila, sabe? E não tentar entender qual que é o domínio do problema. O domínio do problema você vai usar quando você realmente não tiver a solução. Lá na Cargo X, a gente tem Trucker e Fright, porque isso faz sentido dentro do nosso contexto, mas não tem como evitar isso. A gente não tem um nome que seja outra coisa, porque é isso que significa. Adicione contexto significativo. Você tem essa lista de variáveis. Você olha primeiro nome, último nome, endereço, nome da casa, cidade, estado, e zip code. Isso junto faz sentido, mas se você tiver isso separado, esse state pode ser tanto um estado físico, como pode ser um estado de transição. Então, pode ser algo pendente, ausente, alguma coisa do tipo. Então, sempre que possível, não adicione contexto. Se você tiver isso encapsulado dentro de um address, tudo aquilo faz muito mais sentido para aquele contexto. E, por outro lado, não adicione contexto gratuitamente. Então, se você tem uma application chamada Gas Station Deluxe, você não tem necessidade nenhuma de colocar GSD na frente de todas as classes, porque você já está dentro daquela application, sabe? Não faz muito sentido. Você tem address aqui que pode ser um account address ou um mailing address, que eles são bons nomes de variáveis, mas não são bons nomes de classe, porque se você tiver um account address e um mailing address, você provavelmente não vai saber a diferença, porque é basicamente a mesma coisa. Para a nomenclatura é isso. E aí a gente entra agora na parte de funções. E funções devem ser pequenas, e a primeira regra é que as funções devem ser pequenas, e a segunda regra é que elas devem ser menores do que isso. Então, normalmente não deveriam passar de 20 linhas, e isso já leva a outra coisa que é blocos de identação. Então, blocos de if, else, while, eles deveriam ter apenas uma linha que faz chamada para uma outra função. E isso também implica que as funções não devem ser grandes o suficiente para conter estruturas alinhadas. Então, portanto, o nível de recuo de uma função não deve ser maior do que um ou dois. Se você tiver muitos níveis de recuo, sua função provavelmente está muito grande e está fazendo muita coisa. E aí, as funções devem fazer apenas uma coisa, elas devem fazer isso bem feito, sabe? E só devem fazer isso. As funções devem ter um nível de abstração por função. Então, você tem uma outra chamada de função é um nível de abstração alto, alguma coisa que recebe de algum outro ponto, de alguma outra chamada, é um nível de abstração médio, e um nível de abstração baixo é quando ele realmente executa aquilo ou faz uma pendia ou uma coisa assim que seja muito simples. Então, todas as funções devem ter o mesmo nível de abstração. Isso aqui é um exemplo que ele tem os mesmos níveis de abstração e também tem a regra do step-down. Então, a leitura do código deve ser sempre feita de cima para baixo. Isso em Java. Em C, se você for usar C, sei lá, você precisa declarar as funções que você vai usar embaixo e tal, mas ninguém usa C aqui, então, foda-se. E aí você tem o primeiro método ali que tem um nível de abstração que chama outro método, que tem outro nível de abstração que chama os outros métodos que fazem alguma coisa. E essa leitura fica sempre de cima para baixo. O Uncle Bob não gosta de switch. Ele acha que o switch polui o código e ele acha que o switch não deveria estar em mais de um lugar no código. Então, se você tiver um switch que retorne alguma coisa assim, o ideal é que ele seja encapsulado dentro de uma classe abstrata com uma interface e que dentro da implementação dessa interface ele vai ter esse switch que retorne alguma coisa. Isso é muito bom porque facilita a sua vida se você precisar alterar esse switch em algum ponto. Se entrar mais um tipo de empregado aqui nesse caso, você muda isso em um ponto só. Você não precisa ficar mudando isso em todos os lugares que tiver esse switch no código. Use nomes descritivos. Então, não tenha medo de fazer um nome longo. Um nome longo descritivo é melhor do que um nome enigmático curto. E um nome descritivo longo é melhor do que um comentário descritivo longo. Então, se você estiver tentando minimizar o nome da sua função e colocar um comentário nisso não faz muito sentido. A escolha de nomes descritivos esclarecerá o design do módulo e ajudará você a melhorá-lo. Não é incomum que a busca por um bom nome resulte em uma reestruturação favorável do código. E seja consistente com seus nomes. Use as mesmas frases, substantivos e verbos nos nomes das funções que você escolher para os seus módulos. Que é aquilo que a gente já falou de nomenclatura. Então, bem que tudo vai cascateando para as coisas. Argumentos das funções. O número ideal de argumentos para uma função é zero que é o chamado niládico. Três argumentos devem ser evitados ao máximo. Mais do que três argumentos precisam de uma justificativa muito boa e não deveriam ser usados de qualquer maneira. E quanto mais argumentos mais complexos são os seus testes mais casos de uso você vai ter e isso vai te complicar muito. formas monádicas comuns que são as funções com um argumento. Então, sei lá. Você está verificando se um arquivo existe ou você está tentando abrir um arquivo que você precisa realmente passar um parâmetro para dentro dessa função. Isso é ok. Por outro lado, argumentos booleanos não são legais. É uma prática ruim que admite que a função faz mais de uma coisa. Se você está passando um boolean para dentro de uma função quer dizer que ele pode ser ou true ou falso e aí você vai ter dois caminhos dentro dessa função. Então, se você vai ter dois caminhos dentro dessa função você deveria dividir ela antes para que cada função faça realmente só uma coisa. Então, aqui no caso é um render for switch e um render for single test que faria mais sentido do que receber um boolean e a função decidir o que ela vai fazer. Funções diáticas são o que tem dois argumentos. Um right field name é muito mais fácil de entender do que um right field output string name. Então, aqui na verdade é você não passar o retorno para dentro da função. Então, esse right field deveria retornar um output string e continuar recebendo só um name. Por outro lado, você tem um point aqui, por exemplo que recebe duas variáveis e que é perfeitamente razoável. se você estiver falando de localização e você receber uma longitude, uma latitude, não tem como você fugir disso. Você vai precisar receber dois argumentos e é entendível, sabe? Ok. A gente tem o nosso querido assert equals aí que é problemático mas ele faz parte da biblioteca do Java e não tem muito que a gente possa fazer sobre isso porque a gente nunca sabe se a gente passa expected ou act ou antes ou depois e quebra direto por causa disso. E temos as funções de triades que não deveriam acontecer e devem ser evitadas mas o nosso querido assert equals está aí para mostrar que talvez não é. Você passa uma mensagem um expected e um expected e um expected. Objeto de argumentos então se você tem três parâmetros ou mais provavelmente isso poderia ser extraído por uma estrutura. Então ao invés de passar um double x e um double y você pode passar um point que tem essas duas variáveis lá dentro. Então se você tiver muita coisa sendo passada por uma função isso deveria ser uma estrutura. verbos e palavra passam então tentar sempre usar os mesmos verbos as mesmas palavras para cada um e tentar descrever o máximo possível o que essa função faz. Se o assert equals fosse assert expected equals actual seria muito melhor porque você não confundiria qual que é a ordem que você tem que passar. A gente tem que garantir que as nossas funções não tem efeito colateral. Então você tem esse método aqui não sei se vocês não conseguem ler direito mas que em teoria eles chamam check password e retorna um boolean e aí quando você vai lendo ele você percebe que ele dá um fashion.editalize aqui. Ou seja ele não está só checando o password ele está ele está inicializando uma sessão e isso aí gera um acompanhamento temporal porque isso provavelmente só vai conseguir ser usado realmente na inicialização da sessão. Você não consegue reaproveitar esse código além do mais do que isso é um código mentiroso no mínimo o nome dele deveria ser check password and initialize session mas aí isso leva a outro ponto que a função está fazendo mais de uma coisa então isso realmente deveria ser separado. Argumentos de saída argumentos de saída é um pouco complicado de explicar então você tem aqui uma função append footer que recebe uma string s você não consegue saber se o s é o footer que você está tentando adicionar ou se s é uma string qualquer que você está recebendo para adicionar um footer qualquer e aí quando você entra na função você descobre que realmente ele recebe deveria receber um report que vai adicionar um footer então na verdade o seu argumento de saída é o report que você está modificando só que o report que você está modificando é o que você está passando para o método para a função então o ideal seria você botar um append footer que não tem parâmetro nenhum porque o parâmetro já é o próprio argumento separação de consulta de comandos então você tem um método set que retorna um boole cara como que um método set retorna um boole e aí você entra no método e descobre que ele verifica se o atributo existe e seta esse atributo então não faz muito sentido deveria ser realmente só set extraia blocos try-catch então blocos try-catch norma de direção feios por natureza então o ideal é que a gente tenha ele extraído então o try tem uma linha que chama uma função que faz outra coisa assim como o catch não se repita então quanto mais repetição de código mais chance de ter vários erros espalhados aumenta a monitorabilidade do código e duplicações pode ser a raiz de todo o mal do software se você tem códigos duplicados você acha que está corrigindo problema em algum lugar e na verdade está usando outra função de outro lugar que chama a mesma coisa e você nunca vai achar seu bug ou vai achar mas vai demorar para programação estruturada para programação estruturada tem a regra de Dijkstra que toda função deve ter uma entrada ou uma saída mas isso não é muito aplicável mais hoje em dia principalmente para Java com a Atominha etc então é só para constar mesmo e beleza e como que eu faço para escrever funções assim então escrever software é como escrever qualquer outra coisa o primeiro rascunho pode ser desajeitado desorganizado então você tem que ir refatorando até que ele deixe de ser tenha testes unitários para essas linhas desajeitadas desorganizadas e faça com quantas refatorações forem necessárias então crie outros métodos renomeie elimine duplicações quebre em outras classes ninguém nunca escreve nada certo na primeira vez então assim é normal que o primeiro rascunho seja bagunçado e vamos refinar isso e limpar o código até ele deixar de ser e aí ele entra na parte de comentário e algumas coisas é que comentários não compensam o código ruim então se você está escrevendo um comentário você na verdade deveria estar reescrevendo o seu código porque você está usando o comentário para explicar para explicar alguma coisa que deveria estar explícito no código então usa um comentário aqui para verificar se o seu empregado é elegível ou não só que na verdade deveria estar sendo feito lá dentro do employee e ter simplesmente um método que verifique isso sabe e aí fica muito mais fácil você ler porque você tem que ler um comentário para entender o que isso quer dizer só que só que em alguns momentos a gente vai precisar colocar comentários e aí tem os comentários considerados bons então comentários legais de copyright essas coisas não tem como fugir normalmente ficam lá no cabeçalho do arquivo e tal e faz parte tem alguns comentários que são informativos de coisa que você não consegue usar variáveis ou nomes suficientes para descrever então você tem um match maluco aqui que tem um pattern complicadíssimo e cara se você não tiver um comentário explicando o que isso vai retornar até você entender isso vai ser muito mais difícil tem comentários que dão a explicação de intenção então um método de teste uma função de teste que o cara fala que isso foi a melhor alternativa que eles encontraram para conseguir criar um número absurdo de thread então ele está explicando porque ele está fazendo isso desse jeito que se ele só renomeasse o valor ali não faria muita diferença sabe então ele está explicando qual é a intenção dele comentário de esclarecimento então quando você tem coisas que são meio confusas e ruim de ler você pode usar isso só tem que ter cuidado para não errar no comentário então se você tem uma lista de coisas assim provavelmente você vai começar a ler e você vai falar ok, não vou terminar de ler isso foda-se vou ler os comentários para falar o que eles explicam e qual era a intenção do cara aqui só que se a pessoa que criou isso errar no comentário você nunca vai conseguir achar aquele erro porque você vai acreditar no comentário dele então eles são bons mas tem que ser usado com cuidado tem os comentários de aviso de consequência também então só execute isso se você tiver algum tempo para passar porque ele vai abrir um arquivo gigante e vai escrever coisa para o cacete dentro dele e isso vai demorar uma eternidade sabe então não tem muito o que fazer a não ser avisar para o cara que se ele fizer isso ele vai travar o computador dele por alguns minutos códigos to do na verdade que é bom ter porque você marca o que você precisa fazer onde você botar no código e coisas que vão te ajudar no futuro então são ok e comentários de amplificação ele faz um trim aqui e ele fala que esse trim é realmente muito importante porque senão vai quando esse método for ser usado ele não vai conseguir reconhecer ele vai reconhecer isso como outra lista na verdade que não deveria então ele está reforçando aquilo e por que isso e não conseguiria explicar esse tipo de coisa só com com nome de função ou nome de variável e para finalizar javadocs em APIs públicas que também são legais que quando a gente vai usar a API é legal a gente ter uma documentação comentários ruins que você não deve fazer é resmungar ou dar coisas que não fazem muito contexto aqui ele tenta abrir um arquivo e se der uma exceção ele fala que todos os arquivos defaults foram carregados que arquivos defaults foram carregados e aonde que eles foram carregados uma pessoa que está pegando o código pela primeira vez ela não vai fazer a mínima ideia do que isso aqui quer dizer então você vai ter que tentar entender achar onde é que carregam os arquivos defaults para ver se faz sentido isso ou não comentários redundantes então você tem um monte de variável e você vai ficar descrevendo o que cada variável faz sendo que as variáveis já tem um nome bom então você depois de um tempo lendo isso aqui você vai começar a ignorar os comentários e vai só pular os comentários e isso vai dificultar a leitura porque você vai ter que pular as coisas elas não ficam muito eles perdem o espaçamento vertical que é bom para você ter as coisas perto que faz sentido comentários enganosos que é um pouco sobre o que eu tinha comentado lá atrás também método utilitário que retorna-se quando diz.close diz.to e lança uma exceção se o timeout for alcançado aí você vai ler o método e vê que ele retorna um void então assim ele não retorna nunca nada ele só vai lançar uma exceção quando ele realmente for fechado então esse comentário te induz a pensar alguma coisa que não é exatamente o que o método faz não escreva comentários obrigatórios porque isso é ruim então se você tem um método chamado addcd e você está passando já qual que é o title o autor a quantidade de faixas a duração você não tem por que explicar isso no código novamente já está bem descrito você não precisa reforçar essas coisas comentário de log a não ser que você esteja em 2001 programando em cobon aí talvez faça sentido mas hoje em dia não faz mais nada você clica com o botão direito lá no no android studio e dá um tente e te mostra quem fez quando fez é irrelevante fazer isso não faça comentários de ruído então se eu tenho um construtor de fogo eu não preciso avisar que ele é um construtor de fogo se eu tenho um dia do mês eu não preciso avisar que ele é um dia do mês eu não preciso falar que o método que chama pegue o dia do mês retorna o dia do mês é muito claro isso isso só serve para para sobrecarregar o que você está lendo não use comentários não use um comentário quando você não pode fazer uma função uma variável então se você tem um comentário para explicar o que esse código está fazendo talvez seja melhor você quebrar ele em várias partes que vai ficar muito mais claro no final que você vai conseguir descobrir se esse módulo realmente depende de um do outro do que ter que fazer um comentário para explicar isso é só quebrar ele em variáveis que vai ficar muito mais simples não use marcadores de posição porque também não servem para nada e não fazem mais sentido hoje em dia não façam comentários no final dos conchetes toda a ideia é hoje já marca qual que é o fechamento de cada conchete então não faz muito sentido isso não use atribuições e bylines porque normalmente a gente tem versionamento de código tem o git você clica com o botão direito lá não anotei ele te mostra o que fez não utilize o código comentado isso aqui estava realmente no código do projeto da paz então os caras comentaram o código lá e seguiam a vida não tem por que você comentar código e deixar o código comentado lá a gente tem versionamento de código você tira ele se você precisar você volta naquele commit e não faça comentários HTML porque para a gente não faz muito sentido tem um readme ou javadox faz muito mais sentido do que tem um HTML que só vai poluir não use informações não local então você está falando que aqui você está citando uma porta e que a porta default é 8082 mas você não está usando essa porta default para nada isso deveria estar ou não ter sido escrito aqui ou ter alguma coisa realmente citando default porque senão você normalmente vai ter que procurar onde que essa porta é setada porque aqui não faz sentido nenhum não coloque muita informação desnecessária isso aqui é um cara explicando porque que ele está usando base 64 aí você fala ok se você precisar descobrir isso você procura no Google sabe não tem porque eu colocar um comentário explicando isso não use conexões não óbvias então começa com um array que é grande o suficiente para conter todos os pixels mais o o o filtro de byte e 200 bytes extras para o header aí você olha ok o que que é grande o suficiente o que que contém todos os pixels o que que é o filtro de bytes é o mais um é o vezes três é um vezes o outro isso não faz sentido sabe isso talvez para quem estava escrevendo fazia muito sentido mas para qualquer outra pessoa que vale o código não faz sentido nenhum e aí do mesmo jeito eu não faço a cabeçada de funções então uma função curta não precisa de muita descrição e nomes bem escolhidos para funções curtas que fazem uma coisa normalmente são melhores do que ter um header de comentário em cima da função por último para comentários ruins javadocs em códigos privados eles são bons para APIs públicas mas são bagunçados e só servem como distração para usuários privados se tiver alguma coisa que seja usada só internamente não faz sentido então javadocs isso leva um pouco para a formatação também então qual é o propósito da formatação a formatação do código é sobre a comunicação e a comunicação é a primeira coisa que um desenvolvedor profissional deve se preocupar ele faz a metáfora do jornal que o nome deve ser simples mas explicativo e o nome por si só deve ser suficiente para não nos dizer se estamos no módulo certo ou não as partes superiores do arquivo de origem devem fornecer conceitos e algoritmos de alto nível os detalhes devem aumentar a medida que avançamos para baixo até que no final encontramos a solução e detalhes do nível mais baixo no arquivo de origem que é um pouco sobre o step down você vai lendo de cima para baixo e as coisas vão fazendo mais sentido conforme você lê e tem mais abstração e mais detalhes mais abstração e mais detalhes conforme você vai descendo abertura vertical entre conceitos cada linha em branco é uma dica visual que a gente fica com um conceito novo separado do outro e à medida que você avança nessa lista seu olho é atraído pela primeira linha que segue uma linha em branco densidade vertical se a abertura separa conceitos a densidade vertical implica uma estreita associação então aqui a gente tem uma variável de properties que está bem perto do método dela de adicionar uma propriedade então isso aqui você consegue ver que tem uma densidade próxima são coisas que estão que deveriam ficar próximas que é o conceito de distância vertical também que eles estão ligados as variáveis devem ser declaradas próximas do uso as variáveis de distância devem ser declaradas no topo da classe se uma função chamar a outra ela deve estar mais próxima verticalmente o chamador deve estar acima do chamado foi aquilo que eu já falei sobre o step-down e certos bichos de códigos exigiam ficar próximos um do outro afinidade conceitual abertura de densidades horizontais então a gente está falando de vertical agora a gente está falando de horizontal então sempre dá um espaçamento quando tiver alguma coisa de atribuição alguma coisa assim que não são necessariamente juntos então aqui quando você tem um headline alguma coisa que você está chamando um método faz sentido eles ficarem juntos porque está associado a uma coisa ou a outra não tem mais sentido usar esse tipo de alinhamento horizontal com espaço porque só fica confuso te dá uma quebra na hora que você está lendo alguma coisa então isso pode ser desse jeito mesmo que está bem bom identação cara você pega um código mal identado é muito ruim de você ler isso e entender o que essa classe está fazendo simplesmente identar ela você já consegue entender o que que é cada coisa o que que é um método o que que é um construtor o que que não é e por último team rules então todo mundo quer todo mundo acha que o seu jeito de fazer é o seu jeito é o melhor jeito mas o ideal é que a equipe entre em um conceito um consenso e a equipe decide como é que vai ser feita essa formatação e um bom sistema de software é composto por um conjunto de documentos com boa leitura então eles precisam ser consistentes sabe se se uma pessoa está fazendo um negócio de um jeito e outra pessoa está fazendo um negócio de outro cara pra ler isso entender as coisas são muito confusas a gente já tem várias ferramentas de formatação hoje em dia a gente tem tem caterint tem check style tem um monte de coisa que resolve esses problemas sabe é só sentar com a equipe definir quais são as regras e todo mundo passa a usar isso sem problemas isso é muito simples de resolver objeto de estrutura de dados é sempre possível na verdade sempre ele recomenda usar a abstração de dados então se você tem uma classe point isso deveria ser uma interface que tem vários outros métodos lá dentro e que você consiga alterar isso de forma muito fácil é antissimetria de dados e objetos então os objetos ocultam seus dados atrás de abstrações expõem funções que operam nesses dados a estrutura de dados expõe seus dados e não possui funções significativas é isso aqui é é meio confuso é meio difícil de entender porque você tem que separar muito bem o que é um dado o que é uma estrutura de dados e se a gente vai para Kotlin isso é muito mais complicado ainda porque você tem a lei de Demeter que eles chamam isso aqui de escarregamento de trem então você está pegando uma uma variável alguma coisa dentro de um monte de estrutura que tem uma uma substrutura que tem uma substrutura que chama outra coisa e isso é complicado mas isso você poderia extrair isso para várias variáveis e ficaria mais fácil de entender só que isso só viola a lei de Demeter se esses objetos forem objetos e não estrutura de dados se eles forem estrutura de dados isso aqui estava perfeitamente ok e aí a lei não é violável então você conseguir identificar isso em Kotlin é muito difícil porque você não tem mais chamada de 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 meta você não tem get e set então é meio confuso use exceções aqui a gente já tem tratamento de erro então use exceções ao invés de código de retorno então sempre que tiver alguma coisa você deve lançar uma exceção e não ter um código de retorno porque é muito mais fácil de tratar isso e normalmente você consegue extrair isso para um trycat e extrair isso para uma função que lança uma exceção e tal não retorne nu então se você tiver uma lista se você tiver um get que retorna uma lista retorna uma lista vazia em vez de retorna nu a gente tem muito problema com o pointer exception em java então quanto menos a gente trabalhar com o melhor não passe nu como argumento também porque senão provavelmente o método que está sendo chamado vai ter que fazer uma verificação para ver se aquilo é nu ou não é então evite passar nu para frente e estamos quase acabando já testes unitários então tem as três leis do TDD a primeira é que você não fala sobre o capital lucro peraí não é isso aqui a primeira é você não pode escrever o código de produção até ter escrito um teste unitário que falhou você não pode escrever mais um teste unitário do que o suficiente para falhar e a não população é uma falha já e você não pode escrever mais código de produção do que o suficiente para passar no teste do que está falhando então ele dá uma pincelada rápida de TDD e coisas que são importantes e do mesmo jeito que a gente mantém o nosso código de produção limpo a gente tem que manter os nossos testes limpos também então os testes unitários são tão importantes quanto o código produtivo e ter testes surdos é pior do que não ter testes porque são testes que você não confia para que você tenha um teste e você não pode confiar naquilo então não serve para nada e o que faz o teste ser limpo ele tem que ser legível ele tem que ser legível ele tem que ser legível então é basicamente você entender que aquilo que ele está fazendo é aquilo que ele deveria fazer é basicamente todas as regras que a gente aplica para código de produção a gente vai aplicar para testes unitários também ter uma afirmação por teste esses testes chegam a uma conclusão rápida e fácil de entender é mais fácil de você identificar se aquilo quebrou o que quebrou o que que deu errado do que você tem um teste com 500 coisas com 500 afirmações e você tem que ficar entendendo qual foi a afirmação que quebrou tem um conceito único por teste então a gente não quer função de teste longas e que teste uma coisa após a outra e a melhor regra é minimizar o número de afirmações por conceito e testar apenas um conceito por função de teste e por último aqui é o first que os testes devem ser rápidos independentes repetíveis devem ser se auto validar e eles precisam ser escritos em tempo hábil não adianta você ficar a sprint inteira escrevendo teste e não vai lá com aquilo parte de classes isso é um pouco de organização de classe primeiro as constantes públicas estáticas depois as variáveis privadas estáticas depois as variáveis de instância privadas depois as as funções públicas e depois as funções de utilidade privadas as classes devem ser pequenas e mais importante do que o número de linha é o número de responsabilidade que nos leva ao princípio da responsabilidade única que afirma que uma classe ou módulo deve ter um e apenas um motivo para mudar e isso é um dos conceitos mais importantes de orientação ao objeto as classes devem ter coesão então as classes devem ter um pequeno número de variáveis de instância e cada um dos métodos de uma classe deve manipular uma ou mais dessas variáveis vou explicar com o código o que é mais fácil isso aqui é uma classe coesa ela tem duas variáveis de instância e três métodos então toda boa parte dos métodos usam as duas variáveis se você tiver metade dos seus métodos utilizando metade das suas variáveis e a outra metade utilizando as outras metades essa classe não é coesa e provavelmente poderia ser quebrada em duas e faria muito mais sentido e por último meio que simplificando tudo sintetizando tudo a regra de design simples primeiro execute todos os testes segundo não tenha duplicação de código terceiro expresse a intenção do programador e quarto minimize o número de classes e métodos bom é isso valeu aplausos aplausos aplausos